Imaginem só o seguinte, duas melhores amigas inseparáveis, a amiguinha A e a amiguinha B. E um certo dia elas conhecem o fulaninho X e ficam muito amigas dele. A amiguinha A acaba se apaixonando pelo fulaninho X e claro que conta pra melhor amiga dela, a amiguinha B. E tenta adivinhar o que acontece. Pois é, é isso mesmo, a amiguinha B simplesmente esquece anos de amizade, de cumplicidade e fica com o fulaninho X.